E aí mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como que você pode estar conseguindo essa maçã aqui dourada Bom, para conseguir ela, você vai ter que vir nesse evento aqui, eu vou estar deixando aqui o link do jogo, tá? Quando você estiver aqui no jogo, você vai estar nascendo logo aqui Se você já jogou esse jogo, tudo bem, tá? Porque você vai ter que vir nesse outro lado aqui, ó, no lado direito E aqui você vai estar voltando do zero, vamos dizer que o jogo vai resetar Mas se você voltar, você volta ao normal, tá? Porque isso aqui é a partir do evento, então você vai ter que vir aqui E o que é esse evento, né? Bom, você vai ter que pegar as coisas aqui, né? Um montão No caso aqui é uma bola só, tá? Porque você vai estar bem iniciado, bem no começo E você vai ter que chegar até no final da linha Você vai fazendo isso aqui mil vezes, tá? Então várias vezes aqui, esses itens aqui já são bem mais pesados Mas você pode ver a facilidade que eu estou, né? Que nem esse último aqui, custa mil, né? Ali no raio, como vocês estão vendo ali em cima Mais ou menos mil, para você conseguir começar a andar com ele, né? Porque antes disso, mano, acho que você vai ter que ficar um milhão de anos aí Tentando puxar ele, porque você não vai estar conseguindo Aí você vai estar farmando, tá? Quando você farmar, você pode estar vindo desse lado aqui, tá? E aqui vai estar zero Aqui você pode ver que já está 186 mil Por quê? Porque eu já farmei, tá? Para esse vídeo aqui não ficar tão longo Então você vai clicar aí e segurar aí, né? Não é clicar tanto faz E agora você vai ficar começando a clicar Então, ó, você pode ver que cada vez que você clica Vai ficando mais caro, tá? Isso daqui vai te ajudar a puxar mais fácil, né? Os itens Então você pode ver aqui, ó Que fica cada vez mais fácil Então quando você completar, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir nesse carinha aqui Vai clicar aí E vai ter essa missão aqui Bom, vai aparecer aqui, né? 100% E você clica Então, ó Vai estar carregando ali também Eu vou estar clicando aqui 100% E você pode ver que com dois cliques eu já consegui, tá? Nesse caso aqui Eu acho que você consegue acima de 100 raios, tá? Ali você pode ver que eu tenho mil, né? Mas eu acho que acima de... Não, 100 não Acima de 200, mais ou menos Você consegue estar puxando essa menina aqui, tá? Claro, você vai ter que ficar clicando mais vezes Mas como eu tenho mil já Porque eu formei bastante Até que não foi tão demorado, né? Mais ou menos aí Uns 20 minutos aí Para mim estar conseguindo mil Então você pode ver que com apenas dois cliques, né? Eu já consegui liberar Então quando você liberar É só você estar vindo nessa sala aqui, tá? E vindo aqui no baú que tem aqui E quando você vir aqui no baú Você vai estar ganhando aqui o item, tá? Então você vem aqui, ó Clica aí Vai estar vindo aqui no baú E você pode ver que eu já recebi o item, tá? Então, ó Você pode ver aí, ó Recebi a maçã Bom, agora se eu ir lá, né? No catálogo Você vai ver que eu consegui aqui a maçã Reiniciei a página E você pode ver que eu já consegui ela Então, mano, é isso aí Dei o vídeo Toma o que você tem gostado Se você quiser Bora no meu servidor do Discord Dá like aí Compartilha E é isso Com todo mundo Com Deus E fui! E foi! 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 Obrigado.